Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipu, a sua edição com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricá. Neste sábado 25 de junho, a máxima de 27 graus e a mínima de 18 graus. Sol e aumento de nubes de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, umidade do a 80% e o vento de 16 km por hora. Já no domingo 26 de junho, a máxima de 22 graus e a mínima de 19 graus. Chuvoso durante o dia e à noite, umidade do a 70% e o vento de 18 km por hora. Já a programação de eventos da cidade, 25 de junho e sábado, de 9 às 18 horas, festa junina da Feira do Recanto, com show de Raul Brito, quadrilha, comidas típicas, artesanato, gastronomia e muito mais, na rua Raimundo Monteiro, Recanto de Itaipuá Sul. E no Churrasking, sábado 25 de junho, 20 horas, Os Imortais, com tributo a Renato Russo e ao Poeta. E domingo 26 de junho, 17 horas, domingueira do Rafael Caçula, na Avenida Carlos Mariguela, esquina Corvoa 10, São Bento da Lagoa e Itaipuá Sul. Um bom final de semana a todos! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto